Música Ai, eu tô com medo, eu tô com medo Ai, espero que ela estragou a fórmula logo Senão ela diz que eu vou desintegrar Mas como assim desintegrar? Eu tô me vendo, eu tô me vendo, eu tô aqui Desintegrar Ai, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Letícia, Letícia Oi, mamãe, oi, mamãe Estão vindo com a fórmula Tá aqui, filha, tá aqui Essa é uma nova fórmula Essa é poderosíssima, hein, poderosíssima Com certeza a sua amiguinha vai voltar com essa fórmula Será, mamãe, será, mamãe Eu gosto muito dela Eu só brinquei que ela era uma mosquinha Mas eu gosto muito dela Eu sei, eu sei, mas né, ela vai sofrer Ela gosta muito de medo Ela vai voltar, vamos torcer pra isso Mamãe tá aqui pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Mexer lá e tentar uma outra fórmula Se isso não der certo, você corre mais a vida, mamãe, tá bom? Eu vou, mamãe, vai me levar pra ela Amiguinha 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 Oi, amiguinha Cadê você? Vem O copo tá sozinho no ar Ai, que medo Ai, que medo Mamãe 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 O copo tá sozinho Amiguinha Marissa Então você tá aqui Então você tá aqui É você Mamãe 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 Quem falou que eu sou um mosquinho? Essa poção é horrível Mamãe Mamãe Fala, Beatriz Sim Mamãe Eu tô apontando Nossa Então eu sou meio que ela mesmo, filha É, mamãe Mas E ela apareceu? Não, mamãe Ela apareceu, mamãe Eu vou pegar ela de novo, mamãe E ela tomou tudo Eu comecei, ela tomou tudo Eu acompanho Vai Vai lá, filha Vai lá, minha amiga Eu voltei, amiga Voltei Marissa Marissa Você tá aqui, amiguinha Você tomou tudo E eu também Mas você Oh, mamãe falou Que você tem que voltar Porque se você não voltar Você vai Diza Diza Diz Ah, tá grave? Diz Ah, não sei Mãe falou que tem que voltar Mãe falou que tem que voltar Você vai desentendir Ah, minha amiga Volta, por favor Eu gosto de você Ei, amiguinho Eu tô aqui Eu já bebi Eu voltei Mãe 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 Dependente Não tem Mãe 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 Ela não gostou Eu tô aqui Mãe E agora? Olha Eu vou correndo pro laboratório Eu também sei Correndo pro laboratório É a última chance É a última chance Letícia Ela deve estar desintegrando Letícia É a última chance Eu vou fazer uma forma E ela vai voltar Eu não tô conseguindo me ver Eu não tô conseguindo me ver Elas falaram que sim Eu não consegui me ver Eu vou morrer Eu não tô conseguindo me ver Eu tô sumindo Meus braços O que que tá acontecendo? Minhas pernas? Eu não tô me vendo mais Eu deixei de me ver Eu quero voltar pra minha casa E a família Por que que a mamãe da minha amiga Fez pulsões? Por que que a fita Que ela você me deixou na minha frente? Ai, meu Deus Eu quero ir pra minha casa Ficar com a minha mãe Por que que isso aconteceu Junto comigo? Quero voltar pra minha casa Amiguinha Amiguinha Marissa Marissa, cadê você? Eu tô aqui Mas eu acho que eu desintegrei Por favor Me ajuda Marissa Cadê você, Marissa? Socorro, socorro Eu não quero morrer Eu desintegrei Amiguinha Eu não quero morrer Eu desintegrei Me ajuda Me ajuda Socorro Socorro Marissa Mamãe tá fazendo Socorro Mamãe tava fazendo uma outra fórmula Ela tá? Ela falou que essa fórmula Vai fazer você lutar Mas é a última chance, amiguinha Então Você tem que ser forte Você tem que ser forte Morrer Você tem que ser forte Você vai lutar Porque eu só brinquei com você Com você De verdade, uma formiguinha sai voando Mas você sabe que eu gosto de você, amiguinha Eu gosto muito de você Eu não quero que você morra, amiguinha Eu vou chamar a carinha Quem sabe a carinha aqui Aí você fica mais animadinha E você volta, amiguinha Eu vou ligar pra dar um oitinho Eu estou desintegrada E você? !? Eu sou da pele Vale, vamos lá Eu estou despedido